Querido Romã e amigo Nã, Está em momento para o debochão de dia. Contento que você está de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Deus Eterno, alabar e glorificar o nome agora e para sempre. Tata-me isso, como a manda a Juan para dar testemunho enquanto de Jesus, quem está em luz, quem está em vida. O Senhor, quem está em Criador e também é o nome de Deus que está pecado no mundo. O Senhor, que o Ave, nós também podemos dar testemunho de Jesus. Nós também podemos chamar para dar testemunho de Deus. Nós temos uma vida que nos dá através de Deus, Cristo Jesus. O Senhor, que nós não negligenciamos e nos confiamos aqui. E o Senhor, se vai considerar-nos digno, o Dato Santo para nós, por assim, e obra. Obrigado, Senhor, por estar conosco. E nos apagando, purificando-nos de toda a justiça, nos agradecimos. E em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos uma vida que nos agradecemos. e que tu ora vai estar também em cerca de avisando a justiça para mim contra o meu adversário. Lucas capítulo 18, versículo 13 Nos mestre está mais frequente de uma oração. O dramamento do Espírito de Deus há bem como contesta sobre a oração fervente. Nota que é feito aqui, enquanto diz a disciplina. O registro da vida, e agora que é dia de Pentecoste, aí chega, não torta a bota junto em um lugar. E de repente, há um sonido fora do céu, de maneira um vento violento e forte. E essa aqui, ainda não tem que ir e caminhar na bota-cinta. E não amira o que estava a aparecer lenta na candela, quando se separa fora do outro, e a vai parar de cada um de nós. E nós temos a ordem do Espírito Santo e a começar a papia de outra língua, de maneira espírita que estava a dar para a papia. E isso, no capítulo 2, versículo 1, versículo 4. Não não arreine junto para a ceredo, nem para sinta conta chiste, tampouco não arreine junto para sinta relatar e defecto, com a mira de carácter de um Romão. Não assinti na necessidade espiritual e exclama na Senhor para que é um sonido santo que o ajuda para vencer a própria debilidade, com o propósito para preparar para salvar a vida de outro. E a reza com um interesse intenso, pedindo para o amor de Cristo o outro dramar de nosso coração. Hoje em dia, essa é a nossa grande necessidade de cada igreja de nosso país na cidade. E a reza com um interesse Mas se um interesse de Cristo está uma criatura nova e o que não viveu a passar, e a mira o que é o que é a vida nova. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que está malo é o carácter que quer purificar o que é a alma e o amor de Jesus. O egoísmo está a dar. O envidia e o malícia está a durar que está a curaís e uma transformação radical está a realizar dentro do coração. Mas fruta do espírito e amor, gozo, paz, paciência, carinho, bondade, fieldade, mansedumbre, domínio próprio. Contra o que é assim, não tem lei. Galatio, capítulo 5, versículo 22. 23. E assim minha, qual sofruta da justiça, todo sembra de paz, do de eslancotar-se paz. Santiago, capítulo 3, versículo 18. Pablo avisa em quanto de lei, para o que está tratando e feito no externo e está muito irreprocável. pero ora que é a discernir o carácter espiritual de lei, ora que é a voz que é a voz do Espírito Santo, ela me assume como um pecador. Juzgar onde é estandarte de norma non-humano e tabata sin picar. pero ora é a voz dentro da profundidade de Deus e a mirar a sua mente de maneira de Deus da mirar, ela arudia de humildade e a confesar sua culpa. Querido oiente, guarda, mayang mo ti un cita cu Deus e cu nos. Te mayang cu Dios que.